Em nome de rádio, Geraço 95,7 FM Alô meu Piauí, meu Maranhão, meu Ceará, pra tocar nos paredões Aô, potência! Essa nova dança que chegou para ficar, só me desce sem parar No meio do salão, ao som do meu paredão Murena tá muito louca, balançando o rabetão Só me desce sem parar, ao som do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando, balançando o rabetão Ao som do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando, balançando o rabetão Ao som do meu paredão Essa nova dança que chegou para ficar, só me desce sem parar No meio do salão, ao som do meu paredão Mulherada, moto, louca, balançando o rabetão Sobe, desce e se parar Ao som do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Arraza! Eita, eita, é roxo Colosão, pão, lente, fibra ótica Meu patrão, meu júnior, aquele abraço, hein